Diga onde você vai Oh menini eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã Oh menini eu sou seu fã Oh menini eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassura Agora todo mundo na dancinha da vassura